Yurika Mioleiro, a voz romântica Não há amor para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas encontrar pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Tu foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não há amor para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Quais as armas encontrar pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, que não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de mim, que não gostou de mim Me fere e me risca de amor Não me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Música Yuri Camilheiro A voz romântica Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela Relaxa coração E eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim Me chama, me chama Que eu vou Eu vou correndo A claridade dos body bodies A claridade dos body bodies Me chama, me chama Que eu vou Eu vou correndo E te dar o meu amor Eu vou correndo E te dar o meu amor Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela, relaxa coração Que eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim Me chama, me chama Que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correr daí te dar o meu amor Iurica Mineiro, a voz romântica Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha mão Se aquecer o meu cobertor Se acha que vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar na minha cama Quebrou a cara Vem quebrar na minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar na minha cama Quebrou a cara Vem quebrar na minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar na minha cama Quebrou a cara Vem quebrar na minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama, quebrou a cara, vem quebrar na minha cama Quebrou a cara, vem quebrar na minha cama, de novo Yuri Camineiro, a voz romântica E esse som é massa e você vai gostar O arrocha tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segure minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo A qualidade dos paledores Bailar comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Xambega O arrocha vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Xambega O arrocha vai bombar Esse som é massa e você vai gostar O arrocha tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segure minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Bailar comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Vamos juntos Xambega O arrocha vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Xambega O arrocha vai bombar E o rica violeta A falsa romântica Você podia ter caprichado Menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava indita O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena É culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado Menos no beijo Devia ter caprichado Devia ter pecado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da morena Talvez a história da gente não tava indita O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena